Fala meus amigos, tudo bem? Estou achando que vai vir chuva ali, vou fazer um vídeo bem rápido aqui como sempre no nosso canal, tentando responder nesses últimos dias as perguntas que são mais pertinentes, que eu acho que vale muito a pena. Todo mundo sabe a nossa solução nutritiva está no nosso ebook, nossa solução nutritiva está disponibilizada em alguns vídeos, dentro da playlist principalmente, tem uma playlist lá que a gente colocou, inclusive o Hudson falando sobre uma solução nutritiva muito bacana, o Hudson, que é um professor amigo nosso, que também montou um sistema hidropônico lá na escola, com a nossa assessoria, vamos dizer assim, que os caras são bons, não precisam de muita coisa. Posso substituir o nitrado de potássio pelo cloreto de potássio? Pode, claro que pode, óbvio, mas vamos lá, só para vocês entenderem, nossa solução nutritiva é nitrado de potássio, nitrado de potássio, sulfato de magnésio, nitrado de cálcio, mape purificado, sulfato de magnésio, eu uso micro, total e ferro que eletizado. Está lá, solução nutritiva, é legal vocês assistirem esse vídeo, que é muito bacana o Hudson falando como que ele faz e quem comprou nosso ebook já sabe que está lá também, inclusive no ebook está a solução nutritiva também para tomate, não é isso? E como eu disse que é um vídeo rápido e rasteiro, qual é o grande problema nessa questão da substituição do nitrado de potássio pelo cloreto de potássio? Nitrado de potássio pelo cloreto. Pessoal, nitrado de potássio é mais caro, tá? O que você sugere, Vague? Eu sugiro você ficar com nitrado de potássio. O cloreto de potássio é legal, é interessante, é. Posso substituir? Pode, pessoal, não tenha dúvida. A grande complexibilidade aí é chegar na conta para fazer a substituição nesse caso também, que é necessário, não vai ser de qualquer jeito, de nitrogênio. A solução vai ficar sem nitrogênio praticamente na sua composição. Então, se eu troco nitrado de potássio pelo cloreto de potássio, eu tenho que colocar alguma fonte de nitrogênio dentro da minha solução nutritiva. Claro que eu não vou falar aqui porque eu não tenho essa habilidade toda, não sou engenheiro agrônomo, sou um cara muito prático, vocês sabem disso, inclusive meu cunhado ajuda muito nessas contas e vocês já viram ele algumas vezes no nosso canal. Ele, junto comigo, a gente dá assessoria para quem quer fazer essa matemática inversa aí, mas respondendo a pergunta, pode. Você orienta a fazer isso, Wagner? Não, de forma alguma, tá? Continue fazendo nitrado de potássio, mesmo que ele é mais caro e é mais difícil de achar no mercado, mas o resultado dele, para quem já trabalha, sabe que é espetacular e é muito bom e eu não preciso agregar mais um adubo neste caso. É a minha visão que eu não vou mudar, eu continuo colocando nitrado de potássio ao invés de cloreto de potássio. Ok? Vídeo curto, rápido, do jeito que a gente gosta. Abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Ah, segue lá, arroba Wagner Canal 70, me dá uma força lá no Instagram, que lá tem muitas coisas que a gente coloca no nosso dia a dia, a nossa prática diária. Ok? Abraço, tchau, tchau.